Você precisa se posicionar como um pregador de impacto para a nossa geração. Muitas pessoas estão ocupando os públicos, compartilhando suas opiniões antropocêntricas, disfarçadas de evangelho, influenciando dezenas e quem sabe até milhares de pessoas a viverem uma vida de engano e deturpação de princípios. Se você se sente chamado por Deus para ser um pregador que fala a verdade, baseado na Bíblia Sagrada, claro, e que tem temor e reverência por essa mesma palavra. Legenda Adriana Zanotto